Música Meu Padre Cícero, O Início de Tudo, da Grande Ciceropolitano, Juazeiro do Norte e Ceará. Humildemente, ofereço esse DVD a todos os humeiros de meu Padre Cícero, um dos maiores evangelizadores do mundo. Pregava o essencial, Nosso Senhor Jesus Cristo, aconselhava o terço, o rosário de Nossa Senhora. Esperamos agora, com a vinda do Papa Bento XVI, a reabilitação, a beatificação, a canonização de meu Padre Cícero, aguardam os brasileiros ansiosos, o primeiro santo do Brasil. Bosco dos bendito, para todos os humeiros de meu Padre Cícero. No sertão do Caribe, certo tempo um fazendeiro, fez uma carta meu padrinho, e mandou por um rondeiro, comprando um tostão de chuva, o padre do Juazeiro. Dizem que és milagroso, cumpra essa obrigação, mande-se dostão de chuva, pra doar minha plantação. Eu, o meu gado está morrendo, a plantação se acabando, meu dinheiro sem valor, toda a tarragem secando, estes seus números restas, em você acreditando. Seu padre, Cício Romano, espero você cumprir, olha, eu tenho muito dinheiro, sou o mais rico daqui, domingo, seis municípios, do Vale do Cariri. Tenho catorze alambique, doze engenhos de rapaduras, oito fábricas de açúcar, dez vazantes de verduras, seis mil alqueires de terra, tudo passa a doente e dura. Não acredito em castigo, que acabe a minha riqueza, se acaso um tostão não der, mande chuva com frateza, e depois mande dizer, quanto foi toda a despesa. Se você não manda chuva, daqui para anoitecer, se acaso amanheceu o dia, e nas minhas terras não chovei, o tostão que eu lhe mandei, você tem que devolver. Quando o padre deu a carta, deu três passos em diante, rezou e pediu perdão, por aquele ignorante, e disse para os meus, só três, trinta é bastante. Das três para as cinco horas, um temporal se formou, com relancos e trubões, e um temporal desabou, as terras do fazendeiro, o que tinha se acabou. Demoliu todos os engenhos, não escapou nem o tacho, partiu-se todas as barragens, emendou rio com riágio, e três mil cabeças de gado, desceram de água abaixo. Foi em cima de dinheiro, com papéis e escritura, paiode, milho e feijão, e campo de agricultura, gado, fazenda e dinheiro, se acabou toda a partura. Na região habitava, entre grandes e miúdos, um cego e um paralímpico, e também um rapazinho, e se vira e falou, disse homem, e deixe a casa do mundo. Dentro do grande aguacinho, o aléjado nadou, no estrondo do tufão, o mudo também falou, no clareado relâmpago, o rapaz cego enxerrou. A casa grande caiu, e o fazendeiro escapou, com a mulher e uma filha, na casa de um morador, onde vinha o oratório, e foi o único que restou. Ele ficou arrasado, se acabou toda a vareja, não foi reconstruir, mas sua grande riqueza, e o governo repartiu suas terras, com a pobreza. Com quatro dias depois, o mensageiro chegou, trazendo só dois vinténs, e na mão dele entregou, e se é o topo do tufão, que o padre se somou. Dizem que arrependeu, se até hoje é romeiro, Andar de noite e de dia, com o louco em desistir, mas nunca pôde acertar, com o caminho do jorazinho. Mas nunca pôde acertar, com o caminho do jorazinho. Juazeiro, Juazeiro, o teu reino é encantado, tem um mistério sagrado, só Deus pode descrever. Juazeiro, Juazeiro, o teu reino é encantado, tem um mistério sagrado, só Deus pode descrever. Jesus olhou para o mundo, vendo o seu povo perdido, mandou este mensageiro, um bom padre conselho, bondoso, fiel e amigo, com vontade e conselho. Bondoso, fiel e amigo, Juazeiro, Juazeiro, o teu reino é encantado, tem um mistério sagrado, só Deus pode descrever. Lá do tribunal divino, por Deus já veio ensinado, com três meses de idade, a sua mãe encontrava, já no beijo ajoelhado, a sua mãe encontrava, já no beijo ajoelhado, Juazeiro, Juazeiro, o teu reino é encantado, tem um mistério sagrado, só Deus pode descrever. A ciência desse mundo, um pouco ele descrevia, com sete anos de idade, fazia uma cruz para o mundo, e já nas pedras escrevia, fazia uma cruz para o mundo, e já nas pedras escrevia, Juazeiro, Juazeiro, o teu reino é encantado, tem um mistério sagrado, só Deus pode descrever. Deus mandou aquele padre, trazer ao mundo um recado, e nós com muito carinho, o chamava de padrinho, e ele de meus afilhados, o chamava de padrinho, e ele de meus afilhados, Juazeiro, Juazeiro, o teu reino é encantado, tem um mistério sagrado, só Deus pode descrever. Juazeiro, Juazeiro, o teu reino é encantado, tem um mistério sagrado, só Deus pode descrever. Meu padre inciso rumão, muito obrigado pela sua proteção, Eu venho pagar a promessa que eu fiz, Dentro do peito, tem um coração feliz, felicidade, Eu achei Juazeiro, sentimento verdadeiro, só com fé e devoção, Meu santo bom, defensor dos oprimidos, os milagres recebidos, tem a nossa gratidão, Vivo Juazeiro, Vivo Juazeiro, e meu padre inciso rumão, Vivo Juazeiro, Vivo Juazeiro, e meu padre inciso rumão, Sua verdade, tá aqui em Juazeiro, um exemplo que o Romeiro, aprendeu como lição, e agradece, toda graça recebida, quem com fé da vida, vida, vivem na recordação, Vivo Juazeiro, Vivo Juazeiro, e meu padre inciso rumão, Vivo Juazeiro, Vivo Juazeiro, e meu padre inciso rumão, Felicidade, Eu achei Juazeiro, sentimento verdadeiro, só com fé e devoção, Meu santo bom, defensor dos oprimidos, os milagres recebidos, tem a nossa gratidão, Vivo Juazeiro, Vivo Juazeiro, e meu padre inciso rumão, Vivo Juazeiro, Vivo Juazeiro, e meu padre inciso rumão, Sua verdade, tá aqui em Juazeiro, um exemplo que o Romeiro, aprendeu como lição, e agradece, toda graça recebida, quem com fé da vida, vida, vivem na recordação, Vivo Juazeiro, Vivo Juazeiro, e meu padre inciso rumão, Vivo Juazeiro, Vivo Juazeiro, e meu padre inciso rumão, Vivo Juazeiro, Vivo Juazeiro, e meu padre inciso rumão, Meu coração está contente Porque eu venho visitar O meu santo, Padre, Cícero Eis, pois, tudo o seu altar O meu santo, Padre, Cícero Eis, pois, tudo o seu altar Odeada de Romeiro Nesta sua sepultura Na igreja do soporo Louvando a Deus nas alturas Na igreja do soporo Louvando a Deus nas alturas Sua cama arrumadinha Seu chapéu e seu cajado Pelos seus fiéis rondeiros Tudo aquilo é lembrado Tudo aquilo é lembrado Quanto as igrejas bonitas De grandeza e santidade É sinal de Cristo vivo Naquela santa cidade É sinal de Cristo vivo Naquela santa cidade Juazeiro Juazeiro, terra santa Juazeiro, céu aberto Quem conhece Juazeiro Conhece o céu de perto Quem conhece Juazeiro Conhece o céu de perto Ofereço este bendito Ofereço este bendito Ao padrinho Se surrumão E a santa mãe das dores Que nos dê sua benção E a santa mãe das dores Que nos dê sua benção São Cristóvão Nossa mãe das dores Sejam os dias dos humeiros De meu padrinho Cícero Amém Amém Ele dava mel e recebia fel Morreu travado na cruz E hoje está no céu Ele dava mel e recebia fel Morreu travado na cruz E hoje está no céu Ele dava amor e recebia dor Não guardava rancor E nem sentia mágoa Chegou a hora de avisar meu povo E o primeiro mundo novo Se acabou com água Ele dava mel e recebia fel Morreu travado na cruz E hoje está no céu Ele dava mel e recebia fel Morreu travado na cruz E hoje está no céu Se o mundo inteiro Começa a rezar Talvez possa salvar Da guerra civil Só Jesus Cristo Tendo compaixão No planeta uma benção Ao povo varonil Ele dava mel e recebia fel Morreu travado na cruz E hoje está no céu Ele dava mel e recebia fel Morreu travado na cruz E hoje está no céu Ele dava amor e recebia dor Não guardava rancor E nem sentia mágoa Chegou a hora de avisar meu povo E o primeiro mundo novo Se acabou com água Ele dava mel e recebia fel Morreu travado na cruz E hoje está no céu Ele dava mel e recebia fel Morreu travado na cruz E hoje está no céu Se o mundo inteiro Se o mundo inteiro Começa a rezar Talvez possa salvar Da guerra civil Só Jesus Cristo Tendo compaixão No planeta uma benção Ao povo varonil Ele dava mel e recebia fel Morreu travado na cruz E hoje está no céu Ele dava mel e recebia fel Morreu travado na cruz E hoje está no céu O injustiçado Arruedão Arruedandão Puxa, puxa, leva, leva O mastro de São Sebastião Puxa, puxa, leva, leva O mastro de São Sebastião É sinal de bom inverno Dezenove de janeiro Chuva branda e miudinha Na festa do padroeiro São Sebastião Nos dê paz, conforto e alegria A todos os fiéis católicos Mais amor e harmonia Arruedandão Arruedandão Puxa, puxa, leva, leva O mastro de São Sebastião Puxa, puxa, leva, leva O mastro de São Sebastião Chuva miudinha Vem moiando a flor Ó chuva miudinha Maiu moi este andou Chuva miudinha Vem moiando a flor Ó chuva miudinha Maiu moi este andou Bom soldado e pregador Todas as palavras de Jesus São Sebastião foi malte Mas é um anjo de luz Arruedandão Arruedandão Puxa, puxa, leva, leva O mastro de São Sebastião Puxa, puxa, leva, leva O mastro de São Sebastião Chuva miudinha Vem moiando a flor Ó chuva miudinha Maiu moi este andou Chuva miudinha Vem moiando a flor Ó chuva miudinha Maiu moi este andou Ó chuva miudinha Ofereço este bendito A meu padrinho Cisurrumão Nossa Senhora das Dour E o mastro de São Sebastião Arruedandão Arruedandão Puxa, puxa, leva, leva O mastro de São Sebastião Puxa, puxa, leva, leva O mastro de São Sebastião João de Cristo Reis Foi um bom irmão Foi aralto Pregador Do padre Cisurrumão João de Cristo Reis Bom pastor e pregador As palavras de Jesus E meu padre E orador Está no céu Junto com nosso Senhor Pedido para os rumeiros E meu padre E bem feitou João de Cristo Reis Foi um bom irmão Foi aralto Pregador Do padre Cisurrumão Da Virgem Santa O Rosário Ensinava Dizia Que mãe das dores Lá do céu Abençoava Sua companhia Era a Bíblia Sagrada Provocar as criaturas Palavras abençoadas João de Cristo Reis Foi um bom irmão Foi aralto Pregador Do padre Cisurrumão João de Cristo Reis Bom pastor E pregador As palavras de Jesus E meu padre E orador Está no céu Junto com nosso Senhor Pedido para os rumeiros E meu padre E bem feitou João de Cristo Reis Foi um bom irmão Foi aralto Pregador Do padre Cisurrumão Da Virgem Santa O Rosário Ensinava Dizia Que mãe das dores Lá do céu Abençoava Sua companhia Era a Bíblia Sagrada Pegou para as criaturas Palavras abençoadas João de Cristo Reis Foi um bom irmão Foi aralto Pregador Do padre Cisurrumão Adeus Santos Ruazeiro Adeus Santos Ruazeiro Terra de nosso Senhor Morada Santa e Eterna E meu padre E orador Morada Santa e Eterna E meu padre E orador Adeus meu padre E um sismo Escada do paraíso O pregador do Rosário Até dia de juízo O pregador do Rosário Até dia de juízo Adeus Santos Ruazeiro De Cristo nosso Senhor Trono de Nossa Senhora Morada do bom pastor Trono de Nossa Senhora Morada do bom pastor Adeus Santos Ruazeiro A terra da promissão Onde se reza o Rosário Em troca da salvação Onde se reza o Rosário Em troca da salvação Adeus perpétuo Socorro Onde meu padrinho Ru Naquela capela santa Que tanto ele pregou Naquela capela santa Que tanto ele pregou Adeus, ó museu sagrado Casa grande visitada Por todo o povo rumenio De nossa mãe adorada Por todo o povo rumenio De nossa mãe adorada Adeus, ó Senhor das almas Adeus, Grutinha Sagrada Adeus, adeus, São Francisco Adeus, 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 São Francisco Adeus, adeus, São Francisco Adeus, adeus, São Francisco Adeus, adeus, São Francisco Adeus, os salesianos Adeus, até outro dia Adeus, meu Padre Unciso Meu Próximo Meu Próximo Meu Próximo Adeus, meu Padre Unciso Meu Próximo Meu Próximo Meu Próximo Meu Guia Os louvores do Adeus Vamos em Rumeiro louvar Cantar Rumeiro Sagrado Que Deus vai abençoar Cantar Rumeiro Sagrado Que Deus vai abençoar Perdoe-me este bendito Com fé no meu coração Abençoando os rumeiros De Padre Unciso Romão Abençoando os rumeiros De Padre Unciso Romão Nossa Mãe Santa Que pega de ouro És enfeitada Abençoai nossa casa De nós tenha piedade Abençoai nossa casa De nós tenha piedade Nossa Senhora de Lourdes Da Gruta é venerada Abençoe minha viagem Ó Santinha consagrada Abençoe minha viagem Ó Santinha consagrada Ó Mãe Pépetua e Socorro Glorifica meu caminho Este altar abençoado Que repousa meu Padrinho Este altar abençoado Que repousa meu Padrinho Abençoe-me Mãe das Lourdes Padroeira em Juazeiro Nesta grande Romaria Que faz o povo rumeiro Nesta grande Romaria Que faz o povo rumeiro Ó Mãe de Deus Das Candeia De luz é iluminada E há estes motoristas Percorrendo a estrada E há estes motoristas Percorrendo a estrada Ofereça este bendito As beatas do Juazeiro E meu Padre Cissor Romão Que é o protetor do rumeiro E meu Padre Cissor Romão Que é o protetor do rumeiro Salve a Rainha na vida Salve a Rainha na morte Livrai-me de todo o mal Com seu poder santo e forte Salve a Rainha na vida Salve a Rainha na morte Livrai-me de todo o mal Com seu poder santo e forte Adeus minha mãe das dores Amparo da minha vida Dá-me a paz no meu transporte E a benção da saída Dá-me a paz no meu transporte E a benção da saída Adeus terra abençoada Barrom Maria ao sorriso Cidade da mãe das dores Escada do paraíso Cidade da mãe das dores Escada do paraíso Adeus o azero santo Da nova Jerusalém Jardim de Cristo na terra E da mãe de Deus também Jardim de Cristo na terra E da mãe de Deus também Neste adeus eu vou levar Meu coração como ouvido Mas voltarei para o ano Se Deus quiser vou ser vindo Mas voltarei para o ano Se Deus quiser vou ser vindo Adeus minha mãe das dores Nos cubra com o vosso véu E seja a nossa defesa Aqui na terra e no céu E seja a nossa defesa Aqui na terra e no céu E os meus que estão em casa Aqui os tragas também Para que todos se salvem No céu para sempre amém Para que todos se salvem No céu para sempre amém Minha Santa Mãe Rainha Tenha de nós piedade Nos defenda os perigos A benção e a cristandade Nos defenda os perigos A benção e a cristandade Pois é aqui onde está A santa religião A chave do paraíso O ponto da salvação A chave do paraíso O ponto da salvação Ofereço esse bendito A meu padrinho conselheiro E a viata mocinha Pelos seus fiéis jumeiros E a viata mocinha Pelos seus fiéis jumeiros Nossa mãe das dores No seu santuário Milhões de um meio Vão lhe visitar Monsenhor Murilo É quem vai pregar O santo evangelho Ao povo do altar Monsenhor Murilo É quem vai pregar O santo evangelho Ao povo do altar Monsenhor Murilo Com dedicação A todo cristão Faz o seu sermão Pregando as palavras De nosso Senhor É vive o profeta Do nosso sertão Monsenhor Murilo É quem vai pregar O santo evangelho Ao povo do altar Monsenhor Murilo Murilo diz com alta voz Viva a mãe das dores Louvamos com fé Romeiros com palmas Vamos relembrar O bom conselheiro Fiquemos de pé Monsenhor Murilo É quem vai pregar O santo evangelho Ao povo do altar Romeiro sagrado Romeiro sagrado Que vem visitar O santo profeta Do nosso lugar Seja um bom romeiro Tenha a devoção Entre no salão E vão comungar O senhor Murilo É quem vai pregar O santo evangelho Ao povo do altar Meu padre Um cícero de santa memória Pregou o rosário Da virgem Maria Não mate Não roube Jamais violência Meu povo unido Terão harmonia Monsenhor Murilo É quem vai pregar O santo evangelho Ao povo do altar Na santa basílica Monsenhor Murilo Dá santa bênção Ao povo romeiro Viva Lagoas Viva Pernambuco E todos os romeiros Do Brasil inteiro Monsenhor Murilo É quem vai pregar O santo evangelho Ao povo do altar Vamos povo unido Contrito rezar Para Deus salvar O povo sofrido Desta seca imensa Do nosso nordeste Que Deus abençoe O povo oprimido Monsenhor Murilo É quem vai pregar O santo evangelho Ao povo do altar Vem a relembrar O santo profeta As santas palavras Que ele pregava Reze o rosário Da virgem Maria Pregando o diário Ele aconselhava Monsenhor Murilo Monsenhor Murilo É quem vai pregar O santo evangelho Ao povo do altar Sejam bons amigos De nosso Senhor Meditem a Bíblia Leia com amor As santas palavras Que Cristo deixou Louvando a história Sejam um bom pastor Monsenhor Murilo Monsenhor Murilo Monsenhor Murilo É quem vai pregar O santo evangelho Ao povo do altar Sejam bons amigos De nosso Senhor Meditem a Bíblia Leia com amor As santas palavras Que Cristo deixou Louvando a história Sejam um bom pastor Palavras santas Palavras santas De meu Padre Uncícero Com voz ungida Aconselhava os rumeiros Sejam sempre bons E honestos Pelo amor de Deus E de nossa Mãe das dores Quem bebeu Não beba mais Quem roubou Não roube mais Quem matou Não mate mais Quem foi desonesto E impuro Não seja mais Porque o Juiz Supremo Castiga severamente Os que transgridem Seus divinos Mandamentos Sejam fiéis Em rezar cada dia O Rosário Da Mãe de Deus Mesmo pelas estradas Mesmo doentes Não deixem Um só dia De rezar E sejam sempre Obediente As autoridades civis E a da Santa Igreja Católica Apostólica Romana Deus abençoe a todos Que façam Uma boa viagem Amém Eu vou rezar um bendito Louvando a nosso Senhor Padrinho Sissurrumão Seja nosso protetor Padrinho Sissurrumão Tem força que Deus lhe deu Nossa Senhora das dores Proteja os números seus Quem for para o Juazeiro Vá com Deus no coração Visita Padrinho Sissurrum E o Frado e Frei Damião Visita a Igreja do outro Também a dos Franciscanos Quem vem para o Juazeiro Quer visitar todo o ano Eu vou rezar um bendito Louvando a nosso Senhor Padrinho Sissurrumão Seja nosso protetor Padrinho Sissurrumão Tem força que Deus lhe deu Nossa Senhora das dores Proteja os números seus Quem for para o Juazeiro Vá com Deus no coração Visita Padrinho Sissurrumão E o Frado e Frei Damião Visita a Igreja do outro Também a dos Franciscanos Quem vem para o Juazeiro Quer visitar todo o ano Meu Padrinho Sissurrumão Jesus Cristo ele pregou As palavras com amor De Nossa Senhora o Rosário Meu Padrinho Sissurrumão Ensinou A todos os fiéis rumeiros De Cristo nosso Senhor Amém Viva meu Padrinho Sissurrum Viva A Juazeiro vamos visitar O Padre Sissurrum e a Virgem Maria A Juazeiro fazemos Romaria Com a certeza da fé e amor E o Padre Sissurrum é nosso guia Que a palavra de Deus ele ensinou A Juazeiro vamos visitar O Padre Sissurrum e a Virgem Maria Em Romaria vamos a Juazeiro Pra visitar Padre Sissurrumão Que como líder da Nossa Romaria Foi ele um homem de fé e comunhão A Juazeiro vamos visitar O Padre Sissurrum e a Virgem Maria Sua fé motivou os nordestinos O exemplo a nós ele mostrou O amor por Jesus Cristo Filho do Pai e Criador A Juazeiro vamos visitar O Padre Sissurrum e a Virgem Maria A devoção à Santa Virgem das Dores Com a humildade ele nos ensinou Foi o exemplo de fé e caridade Que a palavra de Deus anunciou A Juazeiro vamos visitar O Padre Sissurrum e a Virgem Maria A Juazeiro vamos visitar O Padre Sissurrum e a Virgem Maria Na Serra do Urto Na Nova Jerusalém Tem um mistério que chama a gente atenção Um monumento que tem lá no Santo Urto O Juazeiro no lugar da redenção Um monumento que tem lá no Santo Urto O Juazeiro no lugar da redenção As profecias estão se realizando Está chegando ali no Monte Sinal Ali está a barquinha de Noé Quem for fiel passa o seu pelo sinal Ali está a barquinha de Noé Quem for fiel passa o seu pelo sinal No pé da estátua tem uma escadaria Sai rodeando em forma de um rosário Suba à direita, vá contemplar meu padrinho Meu amiguinho, veja como imaginário Suba à direita, vá contemplar meu padrinho Meu amiguinho, veja como imaginário Os estrangeiros estão emocionados Mandam recado com grande satisfação Que todos venham visitar o Juazeiro Para contemplar meu padrinho Se sumam Que todos venham visitar o Juazeiro Para contemplar meu padrinho Se sumam O pé de pau que meu padre conservava Eu descansava nas horas do meio-dia Levo saudades dentro do meu coração Recordação do que meu padre dizia Levo saudades dentro do meu coração Recordação do que meu padre dizia Caros, caros, o meu amor Nosso tempo está chegando O resultado da santa consumação Nosso Senhor vem pregar quarenta dias Jesus, Messias, chama-nos por atenção Depois do urto, vá ao santo sepulcro Faça um reduto das coisas que lá contém Vá no letreiro escrito por meu padrinho E um beijinho na letra do sumo bem Vá no letreiro escrito por meu padrinho E um beijinho na letra do sumo bem Quando voltar está feito a Romaria Com alegria levando recordação Que todo ano eu visito o Juazeiro Para ser dele do trono da salvação Que todo ano eu visito o Juazeiro Para ser dele do trono da salvação A meu padrinho ofereço essa homenagem Me dê coragem, ó Jesus, meu sumo bem Para ouvir a voz de Deus verdadeiro O Juazeiro na Nova Jerusalém Para ouvir a voz de Deus verdadeiro No Juazeiro na Nova Jerusalém Na quinta-feira Jesus com seu discípulo Foi de Oliveira para Jerusalém Fazendo a Páscoa Jesus com seus discípulos E padeceu a favor de nosso bem Antes da ceia Jesus com seus discípulos Lavou os pés com grande descontentamento Depois da ceia Jesus restituiu Depois da ceia Jesus restituiu Com grande gosto e o divino sacramento Depois da ceia Jesus subiu ao outro Foi fazer três horas de oração Chegando Judas na frente de uma tropa Trazendo o índio em Alvorada e capitão Beijaram Cristo em seu lado direito Com falsidade com seu divino mestre Mas Jesus disse Eu conheço a falsidade Por este beijo que agora vós me deste Os judeus se dirigiram a Jesus Para o prendê-los com tão grandes maltratos Para levar Jesus Para levar Jesus conduzido A presença de Herode e de Pilatos Jesus foi a casa de Pilatos Para então Pilatos lhe perguntar Se ele era o filho da Santa Virgem Para então mandar lhe açoitar Açoitarão Jesus de um modo tão cruelmente E o seu sangue derramado pelo chão Ele sentia grandes dores no seu corpo E a sua mãe sentia no coração Jesus levou cinco mil açoites Só se ouvia um gemido tão pendoso Misericórdia, meu Jesus, de piedade Misericórdia, meu Jesus, Pai pedoso Depois que Jesus foi sentenciado à morte Botaram ele em seu tronozinho E lhe botaram uma coroa na cabeça Que foi tecida com setenta e dois espinhos Pelos espinhos da coroa de Jesus Seu coração ficou submergido Arrebentou setenta e dois de sangue Que penetrava pelos olhos e os ouvidos Jesus foi sentenciado à morte E os judeus lhe entregaram sua cruz E por ser um madeiro tão pesado Os seus olhos ficaram mortos sem luz Enviaram Jesus passar pela rua estreita Meu bom Jesus pela rua de amargura Ele encontrou-se com a Virgem Maria A sua mãe que chorava com ternura Oh, minha mãe que por mim tanto chorasse Juntamente a Maria Madalena Quando eu penso que vem me dar um socorro Cada vez mais vem dobrar as minhas penas Jesus encontrou-se com Simão e Sirineu Mas Jesus disse Ajuda-me aqui, Simão A eu levar este madeiro tão pesado Que já me faz desmaiar o coração Simão e Sirineu Ajudou levar a cruz Andou três passos Entregou, não pôde mais Este madeiro só quem pode é Jesus Por ele ser poderoso e grande Pai Ai meu Jesus, se minha alma bem soubesse Recordava todo dia e toda hora Na morte e na paixão de Jesus Cristo Na grande dor que sofreu Nossa Senhora Jesus encontrou-se com a Santa Verônica As suas faces Santa Verônica enxugou A caridade que Jesus agradeceu O seu retrato na toalha e lhe deixou Jesus chegou ao Monte Calvário E o seu corpo foi estendido no chão Para cravar o seu corpo em um madeiro E foi cravada a sua mãe no coração Suspenderam Jesus lá no alto em uma cruz Jesus Cristo suspenderam em um madeiro E os judeus cruelmente encarnisseiram Sendo Jesus nosso Pai tão verdadeiro A Virgem Maria estava ali encostada Ao pé da cruz Maria chorava tanto Vendo o estrago que fizeram em seu filho Ele entregou ao Divino Espírito Santo Jesus orou três horas na Santa Cruz Reclamou com amor e piedade Sua alma subiu foi ao Eterno E foi pedir pelas almas dos santos Padre Ao domingo fez a sua ressurreição A uma hora antes de a mãe seu dia Jesus vinha com a essência de alma Ele encontrou-se com a Virgem Maria Jesus apresentou-se a seus discípulos Trazendo-lhe um manto cor de véu Depois que passou quarenta dias De seus anjos Jesus subiu ao céu Depois que passou quarenta dias De seus anjos Jesus subiu ao céu Madrinha Dodô está lá no céu O nosso Senhor coberta com véu Madrinha Dodô está lá no céu O nosso Senhor coberta com véu O Senhor coberta com véu Ela ensinava a lei de Jesus A santa doutrina que ao céu nos conduz Na rua do outro, onde ela viveu Está a sua caminha e o retrato seu Na rua do outro, onde ela viveu Está a sua caminha e o retrato seu Madrinha Dodô, está lá no céu Com o nosso Senhor coberta com véu Madrinha Dodô, está lá no céu Com o nosso Senhor coberta com véu Sempre aconselhava aos seus seguidores Rezar o rosário da virgem das dores Partiu desta vida deixando saudade Foi morar com Deus na eternidade Partiu desta vida deixando saudade Foi morar com Deus na eternidade Madrinha Dodô, está lá no céu Com o nosso Senhor coberta com véu Madrinha Dodô, está lá no céu Com o nosso Senhor coberta com véu E em Santa Brisa foi homenageada Com uma estátua imortalizada Seu nome será pra sempre lembrado Madrinha Dodô, por seus afilhados Seu nome será pra sempre lembrado Madrinha Dodô, por seus afilhados Madrinha Dodô, está lá no céu Com o nosso Senhor coberta com véu Madrinha Dodô, está lá no céu Com o nosso Senhor coberta com véu Viva Madrinha Dodô Viva! Minestre é o dotado com a voz correta Perfeição e meta Perfeição e meta rimou com amor A nosso Senhor cantos de alegria Nesta Romaria de grande fervor João de Cristo Reis foi um menestrel Ganhou um troféu na França em Sorbonne Placa especial ficou retratado Foi perpetuado por o seu nome João de Cristo Reis Teve uma benção Muita proteção Por meio ao Padre Unciso Foi ser um poeta Da Virgem Maria Fazendo poesia No trono de Cristo Gosto de assistir missa Da esbola na igreja Numa banho de achoeira Onde a água se despeja Não gosta de quem ofende A família acerta nem Gosto de ir à igreja Onde a fé se consome De dar água a quem tem sede De dar pão a quem tem fome Só não gosto é de cobranças Que é pra não sujar meu nome Gosto de zelar meu nome Fazendo só coisa boa Aprendendo história antiga De príncipe, rei e oroa Não gosta de falsidade Porque destrói a pessoa Gosto muito da pessoa Que vive fazendo o bem Gosto de guardar legumes No silo do armazém Não gosto é de botar ponta Que é pra não levar também Gosto de fazer o bem As aves e animais A noite reza um terço Me benzer, dormir em paz Não gosto é de falar muito É pra não errar demais Gosto de pregar a paz E de pensar no criador Gosto de ver a abelha Tirando o néctar da flor Não gosto é de dar meu voto A político enganador Gosto de fazer pavor A adulta e a criança Fazer negócio bem feito Só falar com segurança Não gosto é de dever nada Pra não receber obrança Gosto muito de criança E de dar a mão ao menor Gosto de ouvir conselhos De tenente e de major Não gosto é de boca quente Porque na fria é melhor Gosto de ser o maior Andar sentindo prazer Nem trair, nem ser traído Nem apanhar, nem bater Só não gosto é de ouvir E me julga sem saber Gosto muito de lazer E de dar de barriga cheia Gosto de curtir a praia E de me deitar na areia Só não gosto é da pessoa Que fala da vida alheia Gosto de ser na aldeia Bom andador de repente Ganha beijo de adulto Abraço de inocente Não gosta de achaceiro E fala os fins do agente Gosto do meu ambiente Que lá é onde eu sossego Eu gosto de dar esmola Aleijado e a cego Não gosto é de carro velho Que foi, não foi, dá o prego Gosto de ajudar cego Quando o momento é preciso Toca na viola nova Ah tá bem de improviso Não gosta de mulher doida Porque tira meu juízo Gosto de ver o sorriso De uma criança inocente Gosto de dar um abraço Num irmão ou num parente Não gosta é de olho grande Que acaba com a gente Eu conheço essa sua antoria É bonita, profunda e lapidada Sua rima é bem metrifiada Sua voz tem bonita melodia Mas não anta o sertão Da melancia Da batata Da fava E do melão Acabou lá no pé De um pilão Preparando arroz Pra fazer janta Você diz que é poeta Mas não anta As histórias bonitas Do sertão Você fala dos filmes de Tazã E canta sobre Vinícius de Moraes Faça vala e marque Pélago, golficaz E os ataques de Bush e de Sadã Mas não canta a cantiga do Alcaã E o forró do saudoso Gonzagão Asa branca, a sumpreta e o carão Estão fora da sua ideia santa Você diz que é poeta Mas não canta as histórias bonitas Do sertão Você anda bonito e inspirado Sobre Zé de Anchieta e Borba Gato As façane de Monteiro Lobato De Machado de Assis e Jorge Amado Mas não anta o avalo no arado E parece um trator rasgando o chão O oceiro fazendo plantação E a torneiro no céu molhando a planta Você diz que é poeta Mas não canta as histórias bonitas Do sertão Você canta com muita consciência Sobre os rios e com seus afluentes Vida e morte do mar que tira dentes Que morreu por clamar independência Mas não canta o perfume A essência que o vaqueiro carrega em seu jibão Um cachorro acuando um barbatão E um teu engolindo salamanta Você diz que é poeta Mas não canta as histórias bonitas Do sertão Você anda o sistema planetário Sabe bem o que é astronomia Matemática também geografia Você tem o maior vocabulário Mas não anta o que é mais necessário E pertence à antiga tradição As fogueiras da noite de São João E os judas da sexta-feira santa Você diz que é poeta Mas não canta as histórias bonitas Do sertão Você tem um cardápio na gaveta De comida tem típica e tem vermute Vitamina com leite e iogurte Colorida igual tinta violeta Mas não tem a pimenta malagueta Esmagada no caldo do feijão Um café com cuscuz e requeijão Logo assim que o roceiro se levanta Você diz que é poeta Mas não canta as histórias bonitas Do sertão Você anda a história primitiva Sobre a Grécia, o Japão e a Turquia O antigo farol de Alexandria E Aladim com a sua lâmpada viva Mas não sabe falar de patativa Nem Gonzaga o herói rei do baião E Virgulino, Ferreiro, Lampião E Maria bonita a sua santa Você diz que é poeta Mas não canta as histórias bonitas do sertão Certa vez eu ouvi você falar Na medida da força de um ciclone Como é que a ciência faz um clone Na pessoa que quer se transformar Mas depois lhe pediram pra cantar Um estilo que vale a boi no chão E você respondeu eu não sei não E não sabendo cantar não adianta Você diz que é poeta Mas não canta as histórias bonitas do sertão Você é bom poeta, violeiro Só de guerra, conhece dez ou mais Mas não canta as belezas naturais Do sofrido nordeste brasileiro Nem a água amarela do barreiro Quando faz quatro meses de verão Quem repara tá tendo a impressão E tá vendo um tambor cheio de fanta Você diz que é poeta Mas não canta as histórias bonitas do sertão Eu não gosto de mentira Minha história é bem contada Eu ontem saí de casa Pra fazer uma assada E matei uma mão torta E ela só passou na porta Depois de esquartejada Numa noite luarada Veja o que me aconteceu Uma cobra cascavel Na minha perna mordeu Nessa noite de sereno Eu recebi seu veneno E a cobra foi quem morreu Uma vara pai me deu Por nome de Bela Reis Nela existia um segredo Só dava cria de três Eu gostei da sua pose de cria Só foram doze de bezerros trinta e seis Eu fui pescar uma vez No poço das manaíras Só dei uma tarrafada Onde tinham mães imbiras De piranhas peguei dez Vinte e nove jacarés E setenta e oito traíros Na mata das manaíras A sana eu dizia entro Avistei um formigueiro Comecei a vá no centro Tudo demais enche o sapo Só no primeiro mural O tínio é vinte e peba dentro Na verdade eu me concentro Sou um caçador fiel Conheço quando as abelhas Visitam mais o vegel Meu compadre Zé Miúdo Ontem tirei um canudo Com trinta litros de mel No açude São Miguel Fui pescar o meu irmão Um bicho bateu na rede Eu mergulhei no purão Em vez de um peixe maneiro Tinha um veado galheiro Enganchado no galão Numa furna do sertão A onça me agarrou Eu me dei bem com a onça A onça de mim gostou Na nossa separação A onça me deu a mão Baixou a vista e chorou O leão me pastorou Pra me botar no perigo Eu amassei o leão Fiz dele meu grande amigo Vive solto em meu terreiro É meu melhor Um banheiro e janta na mesa Comigo Enfrentei grande perigo Dentro da água salgada O mar estava raivoso A onda estava agitada Hoje está fazendo um ano Que cruzei o oceano Numa canoa furar Com o marapu armada Com o marapu armada Nesse dia eu fui feliz Peguei três gatos do mato Um tucano, uma perdiz Seis preais e dez jacuz Quarenta e nove Nambus e trinta e oito Júri Tens O que me deixa feliz É cantar neste Brasil Esta baionada nossa Acho que foi nota mil Ninguém encontra defeito Que esse trabalho Foi feito dia primeiro de abril Mãe admirável e peregrina Sua força me domina E sua fé me atrai Quem for seu devoto de verdade Sempre tem felicidade No mau caminho não cai Lá no céu estará verdadeira Mãe de Cristo e mensageira Semelhança da mulher E aqui na terra Sua imagem Mas quem lhe deu hospedagem Alcança a graça que quer Vamos venerar a mãe rainha Vamos venerar de coração Vamos venerar a mãe rainha Mãe de Cristo Sua e minha Mãe de toda geração Mãe que nos transmite bons conselhos Por isto é que de joelhos Eu imploro o seu favor Sob o vosso manto eu me abrigo E sinto você comigo Na alegria e na dor Fostes entre as mães A mais carente Mais meiga, mais paciente Mais sofredora também Vítima do sofrimento Vítima do sofrimento Vítima do sofrimento e das dores Para o bem dos pecadores Sem desamparar ninguém Vamos venerar a mãe rainha Vamos venerar de coração Vamos venerar a mãe rainha Mãe de Cristo Sua e minha Mãe de toda geração Mãe que nos defende dos conflitos Protetora dos aflitos Símbolo da nossa união Ao lhe ver chegar na minha porta Minha alma se conforta de amor e gratidão Pura, imaculada e concebida Por isto foi escolhida Para ser mãe de Jesus Quem seguir humilde no seu trilho Receberá do seu filho Salvação, amor e luz Vamos venerar a mãe rainha Vamos venerar de coração Vamos venerar a mãe rainha Mãe de Cristo Sua e minha Mãe de toda geração Vamos venerar a mãe rainha Vamos venerar de coração Vamos venerar a mãe rainha Mãe de Cristo Sua e minha Mãe de toda geração Exercendo a maior influência Que um homem já manteve no seio das populações nordestinas O espírito progressista e culto do padre Cícero Dela se prevaleceu tão somente para a prática do bem Incentivador de todos os melhoramentos O patriarca transformou um juazeiro Uma pequena aldeia Numa cidade moderna Habitada por cerca de 50 mil habitantes Com oito mil casas aproximadamente Centro de uma extensa e laboriosa região agrícola Música Música Foco de um intenso e próspero comércio Empregou seus haveres na criação e manutenção de estabelecimentos Onde o asilo e a instrução são dadas aos desválidos Espalhou esmolas a mancheias Dirigiu, consolou, aconselhou Enfim apaziguou as desavenças Posteram as lutas praticidas Fomentou os trabalhos agrícolas Foi o anjo tutelar do carilismo Música Fomentou as lutas praticidas Fomentou as lutas praticidas Música 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 E as demonstrações de alegria do povo desta curiosa região, que se aglomerava para ver o seu governador e toda a sua numerosa comitiva, junto a qual estavam também jornalistas do Recife e do Rio de Janeiro. Vemos aqui um ligeiro aspecto da residência do Padre Cícero, onde esteve hospedado o governador do Estado e também o comandante da Escola de Aprendizes de Marinheiros, de Fortaleza. Numa das janelas, veste o famoso Levita ao lado do ilustre hóspede, desembargador Moreira da Rocha. Foi embora, meu quadrinho, a santa verdade pura. Subiu ao céu e está sentado em seu trono de ventura. Deixou nós internado neste mundo de amargura. A fome, a peste e a guerra entrando em toda a nação. E de mais o comunismo, a maior perseguição. Vindo já nos socorrer, Padrinho Cícero Romão. Ó, se meu padrinho Cícero a este mundo voltasse, arrebatasse o castigo com que o comunismo acabasse, nos botasse uma benção e para o céu nos levasse, que prazer nós não teríamos se meu padrinho chegasse, visitasse o Juazeiro e junto com nós ficasse, ajuntando seus Romeiros e a todos abençoasse. Se nós tivesse o prazer, que meu padrinho voltasse, consolasse os seus Romeiros e a todos abençoasse, levantasse as mãos para o céu e a benção nos botasse, pedimos a Nossa Senhora para a sua vinda apressar. Que o mundo está em balanço, precisa dele chegar. De fome, peste e guerra é quem pode nos livrar. A cidade toda festiva promoveu com digna recepção aos egrégios visitantes. E dentre as muitas solenidades programadas, constou a deste desfile de automóveis. O número avultado desses veículos, então modernos, o grande número de pessoas bem vestidas, tudo isso na eloquência incisiva e cristalina destas cenas reais, põem por terra as lendas em torno da progressista cidade do sertão cearense. Nessa época já bem longínqua de seu laborioso e ordeiro povo e da obra espiritual, social e administrativa de seu prefeito, o padre Cícero Romão Batista. Nessa solenidade, que deve estar bem viva na memória dos que tiveram aventura de assisti-la, o povo da região ratificou seu agradecimento e sua veneração ao padre Cícero Romão Batista, inaugurando a estátua que em sua homenagem mandara erigir. Acompanhado da enorme massa popular que o aclama com inexedível entusiasmo, o patriarca ladeado pelos ilustres visitantes, entra na praça a fim de assistir a inauguração de seu monumento. Cícero Romão Batista, desde Juazeiro, que era um pequeno povoado dependente do Craco, um município autônomo, que celeremente tornou-se um dos mais prósperos e populosos do Estado. Como bem o disse o escritor Afonso de Carvalho, toda a vida do padre Cícero é um apostolado, em cujo desempenho não ter se não espalhar a semente do bem e dos campos. A fé e a confiança, o nome da pátria e o nome de Deus, a palavra da ordem e da regeneração. Aqui e ali, é visto ao lado do padre Cícero, o deputado Floro Bartolomeu da Costa, ao tempo investido nas funções de general honorário do exército, a fim de comandar os batalhões patrióticos, que naquela faixa do Nordeste, teriam de combater as colunas revolucionárias de Prestes e Miguel Costa. Em 1925, o padre inaugura sua própria estátua na praça central da cidade. Em 1925, como em 1970, busca-se imortalizar junto às novas gerações, a figura humilde do missionário de batina surrada e cajado à mão, como se imortalizassem os anseios e ilusões de sua multidão de adeptos.